João Valentão Faz coisas que até Deus duvida Mas tem seu momento na vida É quando o sol vai quebrando Lá pro fim do mundo, pra noite chegar É quando se ouve mais forte O ronco das ondas na beira do mar É quando o cansaço da lida Da vida, obriga João Se sentar É quando a morena se encolhe Se chega pro lado querendo agradar Se a noite é de lua A vontade é contar mentira É se espreguiçar Deitar na areia da praia Que acaba onde a vista não pode alcançar E assim adormece esse homem Que nunca precisa dormir pra sonhar Porque não há sonho mais lindo Do que sua terra não há E assim adormece esse homem Que nunca precisa dormir pra sonhar Porque não há sonho mais lindo Do que sua terra não há E assim adormece isso Que nunca precisa dormir pra sonhar E aí